Evas que fazem fumaça nas esquinas Evas que te deixam com a brisa no olhar Evas que querem amizade colorida Evas que já choram de amor, quer gozar E a noite é das ervas, é das ervas, é das ervas, flutua E a noite é das ervas, é das ervas, é das ervas, flutua A noite é das ervas, eu quero mais uma noite com elas Sirão que plante de maçã, seduzindo as donzelas Amante do perigo, do fruto proibido, o que interessa é a gente gozar colorido Flutua, fumaça, essa cidade toda, no rolê de evoquei E elas ficam doida, adrenalina faz o clima, elas com a boca louca Planeta China, conjumina, hoje tem cama sutra Evas que morde a maçã, não quer saber de amor Evas que curte a brisa e faz da sua vida um batom Que passa como a vida passa, elas curtem o que é bom Fumaça e taça pra essas gata, estourar xandom Registrei mais uma vez o olhar da garota Viajei, deve ser linda essa mina sem roupa Com esse cabelo solto e essa malícia na boca Só de calcinha e a marquinha tatuada na bunda Evas que fazem fumaça nas esquinas Evas que te deixam pra brisa molhar Evas que querem me avisar de colorida Evas que já choram de amor, quer gostar E a noite é das ervas, é das ervas, é das ervas, flutua E a noite é das ervas, é das ervas, é das ervas, flutua Umas querem fazer fumaça e amizade colorida Outras querem beijo na boca e depois fazer amor Umas querem se apaixonar pra não arrepender depois Outras querem só ficar e gozar sem compromisso Que dona linda, que faz questão de viver Que curte o hoje, sem pensar no depois O que passou, passou e agora é rolê com as amigas O bonde tá formado e os moleques se ligou Que elas trocam o crime mesmo, chunteca e tequila Teto solar 2.0, modal na pista Meu coração não é de mãe, mas sempre vai caber mais uma Hoje tem camarote VIP na minha cama pras mais top E que os amores retenizem E que se entregue por inteiro E que as lombras multipliquem Depois do clique do esquerdo E que os amores retenizem E que se entregue por inteiro E que as lombras multipliquem Depois do clique do esquerdo Ervas que fazem fumaça nas esquinas Ervas que te deixam pra pensar no olhar Ervas que querem amizade colorida Ervas que já choram de amor, quer gostar E a noite é das ervas É das ervas, é das ervas, flutua E a noite é das ervas, é das ervas, é das ervas, flutua E a noite é das ervas, é das ervas, é das ervas, é das ervas, flutua